e esse é um dos restaurantes que eu indico na Praia do Futuro porque é mais barato esse é o sul quadra restaurante sul quadra vou deixar na descrição do vídeo esse é um restaurante que eu indico muito na Praia do Futuro onde eu comi e esta é a Praia do Futuro e esta Praia do Futuro 1 é uma praia muito grande quilômetro mais quilômetro de praia só que esta praia é Praia do Futuro 1 porque existe Praia do Futuro 1 e a Praia do Futuro 2 esta praia é uma praia de surf porque é uma praia que tem muita onda onda gigante então se você não sabe nadar não entra na praia é uma praia e Praia do Futuro é um bairro e muito famoso na Fortaleza que hoje tem um custo de vida bem elevado por causa de turismo tem muita procura bom pessoal eu vou falar nesse vídeo o que que eu acho de de Praia do Futuro praia do Futuro é um bairro que fica em Fortaleza é um bairro assim nobre um bairro bem caro antigamente o custo de vida era mais baixa na Praia do Futuro agora a Praia do Futuro tem um dos bairros mais caros de Fortaleza devido a turismo e também por causa da praia tem uma praia muito grande que o quilômetro mais caros de praia que é Praia do Futuro 1 e Praia do Futuro 2 e por ter uma praia de surf uma praia muito boa muito famosa que é Praia do Futuro então o bairro tornou-se muito importante e muito visitado pelos turistas isso fez o custo de vida subir muito na Praia do Futuro eu já esperei em Praia do Futuro onde eu paguei 25 reais a diária no albergue num hostel com piscina e café da manhã e wi-fi mas hoje em dia você não consegue nenhum hostel por 25 reais lá na Praia do Futuro porque tudo ficou mais caro e Praia do Futuro pra comer tem que ser um pouco longe da praia porque perto da praia é mais caro Praia do Futuro evite comer naquelas barracas perto da praia porque é muito caro gente você paga 150 reais 200 reais 250 reais por um prato de comida é bem caro agora se você for um pouco afastado da praia você come por um preço bem legal por 20 reais 30 reais 35 reais talvez 20 reais 30 reais 40 reais você come e no restaurante fica mais longe da praia fica já longe da praia porque perto da praia é caro então evite hospedar na Praia do Futuro perto da praia evite comer nos restaurantes e cafés perto da praia onde tem o perto da praia onde tem e lá cabanas não coma lá porque é caro a Praia do Futuro é um bairro caro só que Praia do Futuro é um lugar bem bonito porque a praia é muito grande é praia de surfe pra quem sabe nadar porque se você não sabe nadar não entra na água porque o mar lá é bem violento tem umas ondas gigantes lá mas é um lugar assim bem legal pra você conhecer na Fortaleza Praia do Futuro entendeu então é isso aí pessoal e deixe seu like e se inscreve no canal pra mostrar pra você ver um pouco de Praia do Futuro mostra um pouco de Praia do Futuro pra você ter uma ideia como é Praia do Futuro e Praia do Futuro é um lugar que eu indico em Fortaleza pra você conhecer vale muito a pena bom pessoal tô aqui na Praia do Futuro vou mostrar aqui um pouco do bairro aqui Praia do Futuro é um bairro aqui da Fortaleza muito famoso mas nessa esta é a praia do Futuro praia do Futuro 1 porque existem 2 praias do Futuro existe Praia do Futuro 1 e Praia do Futuro 2 e fica em Fortaleza Praia do Futuro é uma praia muito famosa normalmente essa praia é praia de surfe Se você não sabe nadar, vai para essa praia, o praia tá onda bem gigante, praia de surf, tem muito assado, muito roubo. Então, vamos lá. Aqui é a rua principal da Praia do Futuro, então estou aqui na rua principal, que vai pra Fortaleza, pra Irracema. E nesse vídeo dá pra você ver que aqui é um bairro nobre da cidade, aqui não é Praia do Futuro, porque o Praia do Futuro não tem prédio. Aqui já tem prédio, aqui já fica perto do centro de Fortaleza. Esse bairro fica já perto de Berramar e perto de Irracema, aqui eu estou perto da Praia de Irracema. Estou andando numa rua aqui bem bonita. Aqui já é mais desenvolvido. Aqui já esse bairro é cheio de arranha-seu, cheio de prédios. Já é um bairro mais organizado, mais limpo. Você vê que aqui é um bairro mais urbanizado. E tem lixerra, tem turro, tem jardim. Dá pra ver que aqui é muito bonito. E você consegue ver nesse vídeo que aqui é um bairro nobre, onde só vivem pessoas que têm muito dinheiro. E não vivem pessoas pobres. Aqui você indo tudo em frente, você chega em Irracema. Lá frente fica Irracema. E do lado direito fica Berramar. Do lado direito fica Berramar. Tudo em frente, você chega em Irracema. Bom pessoal, aqui é o bairro Irracema. E vou mostrar pra vocês um pouco do bairro Irracema. Praia de Irracema. E vou mostrar pra vocês também um pouco aqui da cidade de Fortaleza. Pra vocês terem uma ideia. E como é bonita a cidade. A beleza do lugar. E um pouco da cultura daqui. Gente, olha a vista aqui de Fortaleza. Praia de Irracema. Uma vista bem bonita. E Fortaleza é uma cidade incrível, que eu gosto muito. E esses prédios aqui lindos. Esse é o bairro Irracema, já que fica perto da praia. E aqui eu estava no hostel. A Loa Hostel. E estava na cobertura do hostel. E dá pra ter uma vista incrível daqui, gente. Sensacional. Olha aí, gente. A Loa Hostel. Um lugar que você deve esperar. Aqui é a Fortaleza. Vale muito a pena, gente. Incrível. Bom, o que eu acho de Fortaleza? Eu já estive em Fortaleza umas duas ou três vezes. Não é a primeira vez. Não, já estive umas três vezes em Fortaleza. E Fortaleza é uma cidade que eu conheço muito bem. Eu espero sempre em Irracema. Aqui é praia do futuro. Aqui é praia do futuro, perto da praia. E eu gosto muito de Fortaleza. Todo mundo gosta de Fortaleza. É uma cidade muito bonita. Uma cidade muito boa. É uma cidade que eu gosto muito. E eu vou sempre pra Fortaleza. Eu gosto de me hospedar na praia de Irracema. E me hospedei uma vez na praia do futuro. E já hospedei uma vez ou mais em Aloha Hostel. Aloha Hostel é um hostel muito bom. É um hostel muito bom que eu indico muito. Fortaleza é uma cidade muito boa. E o custo de vida em Fortaleza é baixo. Só na praia do futuro o custo de vida é mais alto. Tem alguns bairros, carros em Fortaleza. Mais novamente, Irracema é um bairro muito bom. E é um bairro nobre. E também é um bairro com custo de vida também baixo. Um bairro bonito. E vale muito a pena você conhecer a Fortaleza. E visitar a Fortaleza. Só que você tem que tomar alguns cuidados. Tem bairros em Fortaleza que não são bons. Onde tem muito assalto, muita violência. E, por exemplo, praia do futuro você tem que tomar muito cuidado. Porque também não é um bairro seguro. Foi um bairro muito violento. Aqui é o bairro Irracema. Dá pra ver no vídeo esse monumento antigo. E aqui é o centro de Irracema. Já perto da praia. Irracema é um bairro muito bom. Que eu indico muito em Fortaleza. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL